Oi gente, eu tô aqui hoje por uma ocasião muito especial. É a inauguração da 40ª Loja do Roldão Atacadista. A segunda, só aqui na Praia Grande. Uma loja moderna, pronta pra te receber. Você que faz as compras pra sua casa. Você que é comerciante da região. Sabe como a gente tá aqui? De braços abertos, esperando por você. Vamos conhecer? Este aqui é um dos meus lugares preferidos na loja. O hortifruti, sempre com frutas, verduras e legumes fresquinhos, todo dia. Olha que maravilha. E o açougue do Roldão é especial. Aqui você encontra os melhores cortes com procedência garantida. E você pode escolher fatiada ou moída na hora. E você leva do jeitinho que você precisa. E até na hora de ir embora, você encontra tecnologia pra facilitar a sua vida. Com os pontos de self-checkout. Você passa as suas compras por aqui e vai pra casa com a maior tranquilidade. E aquela dica especial pra você que é comerciante, cliente aqui do Roldão Atacadista. O nosso serviço de televendas. Um atendimento que é pensado pra facilitar a sua vida e ajudar o seu negócio.